São aproximadamente 7,2 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, na maioria mulheres. São a terceira maior categoria de trabalhadoras do Brasil. Mais 73% vivem na informalidade. Bom dia, meu nome é Francis, trabalho como doméstica, comecei aos 16 anos, tenho dois filhos hoje e estou desempregada por conta do coronavírus. Oi, eu me chamo Verônica, tenho 43 anos, sou empregada doméstica há 3 anos, desde março estou desempregada, em meio a essa pandemia devido ao coronavírus, estou parada. Tenho quatro filhos que moram comigo. Meu nome é Valdenice, comecei a trabalhar desde os 12 anos, não tive direito a receber o auxílio emergencial do governo, tenho dois filhos, estou em casa, desempregada e recebendo ajuda, familiares. Sou Valdenice de Jesus Almeida, São Luís do Maranhão, presidenta do Sim Doméstico MA, sou casada, tenho um casal de filho e um neto. Nessa pandemia, como sou diarista, estou sem trabalhar. Eu sou Luísa Batista, estou presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, nesse momento de pandemia, milhares de trabalhadoras domésticas foram demitidas, milhares de diaristas também estão sem conseguir fazer nenhuma diária, consequentemente, essas mulheres, essas companheiras estão muito prejudicadas nesse momento de pandemia. Olá, boa noite, eu me chamo Joana Macosta da Silva. Boa tarde, meu nome é Graça. Eu sou Maria Clete. Eu me chamo Andréia. Meu nome é Miriam Lírio. Oi, meu nome é Maria Caldete, tenho 42 anos. Elas são milhões e, como qualquer outro profissional, merecem respeito e reconhecimento. Agora, também precisam do nosso apoio e cuidado. Ajude como puder. Procure o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas em sua cidade. Doe cestas básicas. Mantenha o salário ou diário da pessoa que trabalha na sua casa. Cuide de quem cuida de você. É uma questão de saúde pública e de solidariedade. Quarentena não pode ser um privilégio. A polícia público não pode ser um privilégio. E aí